Acho que a parte que eu mais gosto do Dia das Mães são as propagandas do Dia das Mães. Por quê? Você passou o ano inteiro vendo as pessoas que fazem propagandas na televisão falando muito rápido. Parece que cheirou o Red Bull. Ele botou o Red Bull assim, ó. Sofá de 1982 por apenas 1599! Fulcão de 1297 por apenas 999! Arma de fogo de 596 por apenas 199! Aí chega no Dia das Mães e é uma calma. O Dia das Mães é o dia mais especial. É o dia da mulher que te colocou nesse mundo. O dia da mulher que te criou até agora. O dia da mulher que teve seu prequito rasgado por uma cabeça imensa pra você crescer e ficar fazendo merda por aí. E a sua mãe merece o melhor. Então compra essa geladeira de 1296 por apenas 1199! Mãe é um negócio muito bom, cara.